Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, chegou aquele momento gostoso do dia pra mim, né? De estar aí com você, poder entrar na sua casa e conversar com você sobre temas bacanas que informam, orientam e que edificam a nossa vida e que também abençoam a nossa vida. E essa é a melhor palavra pra mim quando a gente qualifica aqui, não só o cabeça pra cima, os temas que a gente fala, mas também a programação da Boas Novas. É muito bom receber as suas mensagens falando sobre a nossa programação e confirmando que você é abençoado aqui com as coisas, os programas, os produtos e até com os intervalos comerciais, né? Que a gente tem aqui na Boas Novas, que o Senhor possa permitir que a gente continue abençoando você. Essa é a nossa missão. A Boas Novas existe pra abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos nós. E é muito, muito bom quando você manda mensagem confirmando isso. Isso reforça o nosso trabalho e nos incentiva a continuar nessa mesma direção. Que Deus abençoe você. Especialmente você que tem orado pela Boas Novas, você que tem contribuído com a Boas Novas porque entende o tamanho do desafio da gente estar no ar 24 horas por dia com uma programação de cunho cristão, né? Uma programação pautada por princípios cristãos. Que Deus abençoe você, que ele possa multiplicar a sua... Tudo que você deseja, os desejos do seu coração, na verdade. Que ele possa manter a boa mão sobre você e sobre a sua família de um modo geral. Cabeça pra cima, como toda a programação da Boas Novas, você pode assistir pela televisão, você pode assistir pela internet e você pode assistir também diretamente pelo satélite. No nosso site tem as informações pra você fazer esse tipo de recepção. E se você tiver qualquer dificuldade, pode ligar pra cá, pode mandar um e-mail pra gente. E nós vamos fazer um técnico, entrar em contato com você, pra orientar você e fazer com que a Boas Novas esteja aí. Abençoando a sua vida, assim como você abençoa também a nossa vida, né? Isso aí. Cabeça pra cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que nem sempre a gente cuida muito bem dele ou presta muita atenção nessa questão. Porque cuidar dos ossos, do fortalecimento dos ossos desde a infância é tipo assim como investir numa caderneta de poupança ou numa previdência privada pra poder usufruir no futuro, tipo a vida adulta ou a velhice. É claro que herdar uma assatura forte dos pais faz diferença, mas hábitos de vida e alimentação somam muitos e muitos pontos na formação de ossos saudáveis. Como é que andam os seus ossos? Você tem noção disso? Você tem se preocupado em cuidar dos seus ossos e dos ossos dos seus filhos, da sua família? No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar sobre formação e fortalecimento dos ossos. Começamos com o nosso informativo e tem um time, olha, super especial pra nos ajudar com as informações de hoje. A osteoporose é a mais comum das doenças nos ossos. É caracterizada pela perda de massa óssea, deixando os ossos mais frágeis, que provocam fraturas dolorosas em 50% dos casos. A Sociedade Brasileira de Osteoporose estima, considerando o último censo do IBGE, que existam 5 milhões e meio de brasileiros com osteoporose, sendo a maioria mulheres acima de 50 anos e na menopausa. No Brasil, uma campanha da Organização Mundial da Saúde procurou delinear o perfil da doença no país, avaliando o grau de fragilidade óssea da mulher brasileira acima de 45 anos de idade. O estudo constatou que 13,3% das mulheres brasileiras nessa faixa de idade apresentam fragilidade óssea que pode evoluir para fraturas. Isso significa mais de 2 milhões de mulheres. Destas, cerca de 1 milhão deverão ficar inválidas e 200 mil deverão morrer, se não receberem tratamento adequado. Por isso, é importante focar na prevenção. E o cálcio é um mineral essencial para a formação normal dos ossos. Além disso, o osso é o nosso principal reservatório de cálcio. E é ele quem fornece esse nutriente para outras funções do corpo, como o funcionamento cardíaco. O principal alimento para fortalecer os ossos é o leite. Ele carrega a maior quantidade de cálcio. É isso aí, né? É interessante porque quando a gente fala em problema com os ossos, é isso aí. A osteosporose é a primeira doença que vem à cabeça, é o que é mais falado, é o que é mais conhecido. Mas, com certeza, há mais coisas para a gente se preocupar. E como é que fica essa questão, né? A partir de quando que a gente deve estar preocupado com o fortalecimento dos ossos? Será que o cálcio, que é tão falado também, é o único produto, né? Vitamina, etc., que a gente deve se preocupar. Você vai conhecer, no Cabeça Pra Cima de hoje, muito mais informações e entender melhor como é que a gente pode garantir uma boa formação e o fortalecimento dos nossos ossos para poder usufruir disso na vida adulta e na velhice. para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Rubeni Campos, ele é que é ortopedista, especializado em ortopedia, traumatologia e osteopatia. Tem que falar devagar esses nomes, que é para a gente não se atrapalhar. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Tá bom? Uma coisa para a gente se preocupar desde a infância, osso? Sim, desde a gestação. Desde a gestação, né? Quer dizer, o negócio é desde lá do começo mesmo, né? Vamos já entender essa história também conosco. Otton Luiz Brum Almeida, ele que é fisioterapeuta e membro da Câmara Técnica de Ortopedia do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREFITO 2. Isso, não é isso? É isso. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Incompleto o nosso time de hoje, a Juscinéia Oliveira, que é endocrinologista, está voltando aqui na cabeça. Obrigada. É um prazer, um prazer, Celeste. Principalmente para falar de osso, que normalmente é um tema que acaba muitas vezes sendo esquecido. E poucas pessoas às vezes chegam no consultório dizendo, doutora, eu vim aqui para cuidar dos meus ossos. Então, é excelente a pauta para realmente focar e direcionar esse pensamento, essa importância. Tá, então eu já queria saber o seguinte, o que é que uma endocrinologista faz aqui para a gente falar de osso? Nossa! O que a endocrinologista não faz aqui? O ortopedista, esses outros nomes todos que eu citei, tudo certo. O que é que uma endocrinologista faz? Perguntar como me preocupar com os meus ossos, né? Como mesmo o Rubem me disse, na verdade, desde a gestação, a gente analisa, a grávida tem que se preocupar muito com a formação óssea da criança, inclusive do próprio parto. Porque a vitamina D, que está diretamente relacionada para ajudar na absorção do cálcio, nós temos também uma deficiência, uma insuficiência muito grande. E isso já começa a atrapalhar a gestação e o parto. Então, enfim, ali já começa tudo. Então, a partir do momento que a mulher fica grávida também, né? Ou seja, na verdade, olha, aqui você vai imaginar, todas as fases da nossa vida, nós temos que nos preocupar com os ossos. Então, no endocrinologista seria exatamente saber essas informações, como direcionar, saber da nutrição, do funcionamento e fazer uma análise significativa se tem alguma patologia, alguma doença que pode gerar também uma oxoporose. E tem diversas doenças endocrinologistas, da endocrinologia, que causam, né, oxopenia e oxoporose. Então, é muita coisa para a gente discutir. As pessoas se ilianam muito que quando vão procurar tanto a especialidade da ortopedia ou da endócrina, elas direcionam muito a coisa. Então, para a gente, vamos chegar às deformidades ósseas, né, as crianças com algum tipo de deformidade ou um trauma, uma fratura, aquela suspeita da lesão. E aí vem o ortopedista. Eles esquecem que, na verdade, a formação óssea é muito mais importante do que tratar as consequências ou os traumas ou as deficiências que vão levar às deformidades. A mesma coisa dentro da endocrinologia e a gente tem que, as pessoas têm que pensar que tudo começa lá na gestação. Quer dizer, o bebezinho, aquele embriãozinho de 3 milímetros, ele está começando na terceira, quarta semana de gestação, a formação dos seus ossos. E ali é a coisa mais importante a necessidade da alimentação boa da mãe, que tem uma quantidade de cálcio no organismo, uma quantidade de vitaminas específicas, vitamina D, vitamina A, vitamina C, que vão ajudar na formação desse embrião, desenvolvimento. E quando a criança nasce, ela está com o esqueletinho bem formado, apesar de ser um esqueleto puramente cartilaginoso, mas a partir dali, aquela formação inicial, aquela alimentação é fundamental nesse desenvolvimento. Então, as pessoas têm que começar a se ligar que a prevenção é tudo, né? É formação óssea. A gente precisa de cálcio, a gente precisa de uma boa alimentação e aí para chegar a um desenvolvimento com uma qualidade estrutural boa, porque o esqueleto, a estrutura óssea, ela é de sustentação do corpo e de proteção. Então, a gente precisa que haja toda uma formação boa para chegar a uma qualidade óssea boa. Bem, você falou que quando o bebê nasce, o esqueletinho dele é cartilagem, ainda não é osso? É, ele é um tecido, é um esqueleto cartilaginoso. A partir daí, ele começa os pontos de ossificação aparecerem para poder começar a calcificar esses ossos e ossificá-los. Olha só, olha só. Por isso que é mais fácil ele nascer num espaço mais restrito. Ah, aquela história, né? É. Poder passar ali num papo normal. Já é um papo. Passar ali, sair daquele jeito que ele já começa ali como um contorcionista e é porque esses ossinhos ainda não estão... Eles são mais flexíveis, né? São mais flexíveis, essa questão toda. A fisioterapia, ela também, né? Hoje, a gente já tem uma procura muito grande, até por gestantes, né? Pra parte de exercícios, principalmente a parte de pilates. Hoje, já tem até o pilates pra gestante, justamente pra aumentar essa quantidade, né? Contração de abdômen, aumentar a quantidade de sangue e até mesmo, justamente pela estrutura óssea da criança, a gente trabalha muito com alongamento de adutores pra facilitar essa passagem do feto, né? Aham. Então, já tem a procura aí, já as mães já se preocupando também com o bebê. Com isso, né? E aí, a gente aproveita pra dizer assim, em vez de que a gente entrar num modismo aí de cesariana, né? Todo mundo com medo de ter parto normal, aí opta por cesariana, é tão mais prático, né? Mas não é o melhor, de fato, não é o melhor. Vai fazer exercício, que você vai ter um parto legal, vai ter um acompanhamento. Mas a gente não vai falar sobre parto hoje, não. A gente vai falar sobre osso. O programa de hoje é sobre osso. Eu tenho uma curiosidade, porque via de regra a gente fala assim, ah, você quer saber como é que tá a saúde geral? Você vai fazer um exame disso, você faz um exame daquilo, você faz um exame de sangue. Como é que a gente mede, como é que a gente avalia saúde do osso? Que tipo de exame existe pra gente poder saber se os nossos ossos estão bacanas, se eles são saudáveis, se eles não são tão saudáveis assim? Existe alguma coisa? Mas, Celeste, eu acho assim, enfim, tem os exames, mas eu acho que a maior preocupação é você imaginar a prevenção. Porque quando você tem o diagnóstico, você já teve um consumo muito grande de osso. E dificilmente você vai conseguir uma reposição, você vai conseguir contornar um desgaste, uma deficiência. Então, é aí que você entra. Ao invés do como eu faço pra descobrir, né, que doença, ou que problema, ou até onde eu cheguei em maus tratos com os meus ossos, você imaginar o que eu faço, quais são as minhas atitudes pra que eu tenha uma saúde óssea, né? Então, isso você imagina na infância. Porque se imagina, olha, vamos pensar em oxeoporose menopausa. Não, você tem que pensar em oxeoporose na infância. Porque é na infância que você constrói. É onde você tem a maior fase de construção e de ossificação. É onde você tem a saúde dos seus ossos. Então, é ali que, principalmente, as mães, elas têm que se focar. Porque aí você imagina, né? A alimentação, como sempre a gente conversa aqui, por inúmeros fatores, em obesidade, diabetes, mas a gente tem que focar a alimentação no osso, sim. Com as quantidades corretas de nutrientes que depois a gente pode discutir. Porque é na infância que você vai se preservar. Como você falou, é a poupança. É a poupança pra vida futura. Perfeito. E como é que acontece, então, essa formação óssea? Assim, o bebezinho, ele vem, ele nasce, ainda não tem uma estrutura óssea, óssea formada, né? Tem, ainda é cartilagem ali, vai começar todo um processo de formação. Quanto isso depende, agora, essa evolução bacana dos ossos, quanto depende, por exemplo, da hereditariedade ou quanto depende de alimentação, dos bons hábitos, etc? Dá pra gente mapear, dá pra ter uma resposta? O fator hereditário é muito importante, né? Vai definir a estrutura básica da criança. Mas, sem uma alimentação adequada, isso modifica muito. Então, é muito importante que a criança receba uma alimentação boa, já na mãe, recebendo uma boa alimentação, pra transmitir isso pra criança. E a criança, durante o seu estágio inicial da infância, receba esses alimentos também, esses nutrientes. A nossa estocagem de cálcio na vida, ela acontece principalmente até os 20 anos de idade. A gente estoca nessa fase, mais ou menos, de 80% a 90% do cálcio que a gente vai ter a vida inteira. E, depois daí, a gente trabalha com 10, 15% do cálcio que vai entrar e ser estocado. A gente cria essa poupança pra vida toda. Então, se a gente não tiver uma qualidade boa de alimentação, de ingesta de cálcio e de vitaminas, que vão trabalhar nesse metabolismo, vamos ter uma deficiência, sim. Você tinha perguntado dos exames, né? Então, na criança, a gente começa a avaliar com o exame clínico, né? Pra ver se tem algum tipo de alteração na estrutura do osso, alguma deformidade. Aí, o exame radiológico, um raio X simples, já me dá uma gama de informações pra ter um bom diagnóstico até de um raquitismo, né? De uma perda de cálcio na criança, que vão gerar alterações nas articulações, no crescimento do osso. E, mais na frente, nós temos a densitometria óssea, que é o exame que a gente tem de escolha pra osteoporose, né? Que se faz a partir dos 40, 50 anos de idade, pra fazer esse mapeamento do cálcio. É, porque, assim, quando é a densitometria óssea, na verdade, a gente já ouve sempre falar nisso, né? Já é lá na frente. Já é lá na frente. Aí, eu tenho que concordar com a doutora ali, que já era, né? Já passou, agora você já tá no corretivo, já passou do preventivo, agora já é outra história, né? E, pelo menos nesse início de programa, eu quero mesmo que a gente trabalhe aí nessa história do preventivo. Entender como é que esse osso se forma, como é que ele se desenvolve, pra que a gente possa ajudar, né? A mamãe, o cuidador que tá em casa, ajudar cada um de nós mesmo a começar a prestar atenção nessa história de osso, né? Porque a gente não cuida e daqui a pouco, às vezes, a gente vê jovem aí, meu Deus do céu, que é todo duro, não consegue nem ter flexibilidade, não consegue fazer movimentos. Tem gente que pra baixar já tem dificuldade, né? Não consegue ter flexibilidade óssea. E flexibilidade é sinal de saúde dos ossos? Eu já preciso ir pro nosso intervalo. E volto já já pra gente continuar conversando aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.